E vamos ao resultado da prova do Anjo Oral-B. Quinto melhor tempo. Aline Domitila. Quarto melhor tempo. Alface Marvila. Terceiro melhor tempo. Bruna e Fred. Então estamos entre... Sara e Gabriel, Black e Larissa. E a dupla perfeita Oral-B. A dupla vencedora da prova do Anjo Oral-B é... Black e Larissa. Monstro Puxa Saco. Os dois castigados terão que passar o tempo todo segurando um saco. Ao sinal do monstro, eles deverão ir até a área reservada do gramado e provar que tem talento de sobra para puxar o saco. Cada castigado perde 300 estalecas. Quem estiver no VIP vai direto para a Xepa. Marvila. 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 Tá cansado de ganhar esse colar? Sim. Tudo que eu só ganho é esse colar. Não, sai. Não, sai. Marvilinha. Falei, mano. Não é o quanto a gente sabe bater. É o quanto a gente vai tapar Anlar, velho. É difícil, mano. O que você está falando? Sim.